Aplausos Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos com cruzões Caminhando, encantando e seguindo a Cantão Vem, vamos embora E esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não dera acontecer Pelos campos da fome Em grandes fantasões Pelas ruas marchando Indecidos cordões Ainda fazem tapão Seu mais forte refrão E acreditam nas cores Vem sempre o canhão Vem, vamos embora E esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer A soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos Quase todos perdidos De armas na mão Nos cortes e ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Vem, vamos embora Vem, vamos embora E esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não espera acontecer Os amores Na mente As flores No chão Vem, vamos embora E esperar não é saber E esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera Não espera Não espera A soldados Vem, vamos embora Vem, vamos embora Se esperar não é saber Vem, vamos embora E esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera Acontecer Bom, professora Ariane, podia estar dormindo nesse horário, né? Mas eu estou fazendo o seu trabalho, né? É, e um almocinho porque, pessoal, óbvio, metalita. Metalita é nada. Luka lavando louça, empregado. Luka lavando louça. Há soldados, armados, amados ou não. Quase todos perdidos de armas na mão. Os quartéis lhes ensinam antigas versões. De morrer pela pátria e desprezão. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.